Esse é o novo CLP, ele tem quatro entradas digitais e quatro saídas e tem uma entrada com interface celular e você pode enviar 12 comandos remotamente via celular e também ele é composto de um abraço, com qualquer porta do micro control acionada ele vai acionar um carregador de bateria para carregar a bateria do celular, esse é um CLP de oito entradas e quatro saídas via celular também, aqui são os gravadores e agora eu vou fazer um exemplo aqui ó, ele carregando um negócio de programação, ele é composto de engates rápidos para a faixa manutenção ou programação, eu estou ligando a tela, a alimentação, a placa já energiza, aqui são os LEDs do decoder do sinal do celular, eu vou apertar os comandos aqui para facilitar a programação, só que ele não vai tomar ação nenhuma, porque ele tem comandos de entrada e não está associado a nenhuma gravação para a porta de saída, eu vou conectar o gravador eu vou importar agora um software que já foi gravado já no MPLAB né, em linguagem EXA, aqui estou importando só um programa, em EXA já está compilado, abrir, eu venho aqui, seleciono o MPLAB lá o dispositivo né, que é o PIC F628 do nosso CLPzinho aqui, quatro entradas, eu vou aqui ó, pedir para conectar o gravador, ele vai conectar o target aqui, agora vou estar programar, ele vai pegar esse software já compilado e descarregar para dentro da memória do microcontrolador, ó funcionou, a configuração foi aceita, agora como já está associado a uma programação, eu programei aqui para ter uns delays de acionamento e esses, acionamento rápido, ó, apertar acionar o LED, a porta do relé foi acionada, ele manda funcionar para bateria, para manter a bateria do celular carregada, engate rápido né, e aqui é com delay, eu programei um delay, uma ação certo delay, aperta, dá um tempinho, ele aciona, eu solto, ele dá um delay e apaga, e aqui a mesma coisa ó, aciona, solta, dá um tempinho, e agora nós vamos usar a interface celular, ou pode ser um telefone fixo no caso, fica conectado aqui, eu vou mandar comandos ó, ele aceita, põe um barramento aqui, a decodificação em BCD, é passado para o microcontrolador, ele vai tomar uma ação ó, acionou, acionou o serviço, saída, e eu posso desligar os comandos também individual, qual a vantagem, você pode dar essa placa para acionar um equipamento à distância, um carrinho controle remoto, um motor, a sua casa, tudo isso é uma praticidade do celular aí, para treinamento industrial, aplicativo semiprofissional, isso é tudo aí, boa sorte, até a próxima.